Música Música O gelinho ajuda muito Pegar a curva aqui da árvore Se lasa o briga a salta O que é isso? Vou começar a voltar aqui, galerinha, pra ver se eu consigo pegar os top 10. Tô com uma gripe. Tô com uma gripe, eu não tô atacada. Tô com uma etia. Se chupar, não chupar. Eu focado na partida dessa vez, eu vou morrer. Me brotar um carro monstro, mas aqui o que eu vou fazer? Tô lendo, bate, eu não, como é que é que é que é? Uma madrugada, uma madrugada, uma madrugada, uma madrugada, mas aqui o que eu vou fazer? Ah, é que você não, meu escadinho, ele vai brotar, brotar, brotar. Tbau騙 yer soluços agora? Esses tem продолжação do trabalho. Tô com uma brotade. Tão muito fundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL